Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, vamos estar mostrando mais um lugar aqui no interior do Paraná, hoje é Engenheiro Azauri, Engenheiro Azauri é distrito de Assis-Chateaubriand do lado do direito, aí você já pode ver um loteamento novo aí ó, grande loteamento aqui ó, vamos estar entrando ali dentro do distrito ali do patrimônio mostrando para vocês, Paulo Ataques mais uma vez aí mostrando aí para vocês o interior do Paraná, para trás aqui fica Assis-Chateaubriand, a base de uns 10, 12 quilômetros, para frente é Toledo, e aqui é Engenheira Azauri, vamos estar entrando aqui Está indo até ali em cima ali mostrando aí para vocês, quem sabe você só passou aí na rodovia, hoje você vai estar vendo comigo aí, Unidade de Saúde aqui ó, aqui na minha frente aqui já pode ver a Igreja Católica Vou mostrar aqui para vocês mais melhor que a Igreja aqui pessoal Essa daí é a Igreja Católica aqui de Engenheiro Azauri Seguimos aqui mostrando aqui, vamos pegar aqui a esquerda Vocês já estão acompanhando comigo aí, olha os Pé de Manacá da Serra, como que está bonito, é bem florido, bastante Pé de Manacá da Serra aqui ó Vocês que já morou aqui pessoal, que conhecem, que tem parente que mora aqui, estejam aí compartilhando esse vídeo aí, para mostrar aí para o pessoal, Cidade de Engenheiro Azauri Distrito de Assis, Chateaubriand, Paraná, mais uma localidade aí que estamos mostrando aí para vocês aí Para vocês que está acompanhando com de Paula Tax, o nosso Paraná querido Aqui a terra, a terra aqui é roxa, a terra aqui é vermelha pessoal, a região aqui é bem produtiva Vai fizeram asfalto novo aqui nessa rua aqui esses dias agora aqui ó O vídeo de Paula Tax mostrando aí para vocês Comente, deixa o teu joinha, deixa aí o teu comentário aí falando onde é que você está assistindo Esse vídeo, onde está chegando esse vídeo, para nós saber até onde está indo aí o canal de Paula Tax, o Marama É importante também pessoal, vocês aí ativar o sininho aí, para quando eu colocar vídeos novos aqui Você está vendo aí, a minha esquerda aí está ficando o campo pessoal ó O campão aqui de Engenheiros Azauri ó Vou estar retornando ali pessoal, mostrando mais ali para vocês Essa aqui é a avenida central pessoal aqui de Engenheiros Azauri ó A rodovia passa aqui atrás de mim aqui Pessoal aí fazendo a limpeza Avenida bonita aqui, o Zipê, minha esquerda é o Zipê Florido aí ó Esse aqui é o distrito de Engenheiro Azauri, distrito de Assis, Chateaubriand, Paraná Bem arrumadinho aqui o distrito também ó E vocês fazendo um tour com o De Paula hoje aí, andando de táxi com o De Paula aí de carona Desde o Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás Onde está chegando aí os vídeos do De Paula Tax através do canal do Youtube O mercado, aqui do meu lado aqui, Mercado Piveta Nós mostrando aí para vocês Ali ó As esquerdas ficam na Igreja Assembleia de Deus Vou pegar aqui a avenida direita aqui Fazer o retorno ali mostrando para vocês aí ó A avenida espaçosa pessoal, ficou bonito aqui E aí Retornar aqui mostrando aí para vocês A avenida larga ó, bem arrumadinho pessoal ó Fizeram asfalto novo aqui agora esses dias aí ó Bem caprichado aqui ó Um abraço aí a todos os moradores. Aqui de Engenheiros Auri, também de Assista Tobriã, Silverops, qual também já coloquei vídeo, já tem vídeo aí no canal. A região aqui, Palotina, Toledo, Cascavel, Tupancy, tudo aqui já tem vídeo aí no canal, pessoal. Vocês podem estar aí acessando o canal aí e vendo a cidade da região aqui. E aí 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 várias pessoas pedindo para fazer aí vídeo da cidade porque a hora dessa estou passando aí na sua cidade pessoal como hoje chegou a vez aqui de Engenheira Zauri porque a hora dessa eu chego aí na sua cidade também o bom as faltaram todas as ruas aqui ó tudo asfalto novo tudo bem arrumadinho vocês que está aí chegando pela primeira vez no canal de Paula Taques tem vários vídeos várias da cidade aí do interior do Paraná pessoal é importante você se inscrever também dá força aí para o canal e ative aí também o Sininho para você está sempre recebendo os vídeos aí assim que eu coloco o vídeo já vai chegar aí para vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali minhas direita ali embaixo ali a igreja Congregação Cristã do Brasil mostrar ali para vocês ali a igreja você está acompanhando comigo ali ó e mostrar aqui para vocês a Congregação aqui a Congregação Cristã de Engenheiro Zauri aqui fica do lado da rodovia pessoal ó a minha esquerda ali se vocês olharem ali a rodovia vai para Toledo para frente e atrás e Itacícia Dobrião é isso aí pessoal mais um vídeo de Paula Taques está apresentando aí no canal do YouTube dessa vez foi o Distrito de Engenheira Zauri um abraço a todos vocês aí até os próximos vídeos E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.